Jornal da Rádio Imperatriz, Jornal da Imperatriz nesse dia 11 de fevereiro de 2020 tem esses destaques Acidente tira a vida de vários motoristas em BR Federais em Minas Gerais Homem de 35 anos morreu na segunda-feira após ser ferido nos pescoços com um material cortante na cidade de Arcos Cantor sertanejo respira com o aparelho após o carro bater em caminhonete e pegar fogo Polícia civil prende suspeito de assassinar padrasto da cidade de Conselheiro Lafayette Miliciano morto em fazenda na Bahia soube da operação para capitular na véspera de ser morto Jornal da Imperatriz tem apoio aqui das fazendinhas Campo Alegre A fazendinha Campo Alegre está aqui em Andiroba em Esmeralda bem próximo a BR 040 A 4 quilômetros da BR 040 você vai adquirir áreas de 5 mil metros quadrados com terra de cultura Acesse o fácil e financiamento em até 120 meses com um pequeno sinal Ligue no 980 16 17 03 980 16 17 03 Eu sou Rubem Siúves apresenta o Jornal da Imperatriz de segunda a sábado sempre levando as melhores notícias para você Jornal da Imperatriz sempre trazendo todas as notícias que aconteceu em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, no Brasil e também no mundo O miliciano morto em fazenda na Bahia soube da operação para capturar na véspera Um dia antes de ser morto pelos policiais de batalhão de operações especiais da Bahia O ex-capitão do Bob do Rio de Janeiro, Adriano Magalhães da Nóbrega Soube que a polícia preparava a operação para prender na Esplanada, a 170 quilômetros de Salvador A revelação foi feita pela Polícia Civil da Bahia por um fazendeiro que obrigou Adriano durante 5 dias Leandro Abreu Guimarães, preso na ação, alegou que no dia anterior à prisão Adriano estava apreensiva e deu uma ordem para que ele levasse outro esconderijo As autoridades que trabalhavam para localizar Adriano apontam que o chefe de um grupo de matadores de aluguel chamado Escritório do Crime estão convencidas que ele recebia informações privilegiadas da Polícia do Rio de Janeiro e que foi avisado sobre a operação Por isso, na noite anterior à ação, por volta das 21h, Adriano deixou às pressas a fazenda de Leandro para esconder em outra propriedade próxima O fazendeiro que foi preso pela polícia encontra-se com a arma em suas propriedades Elegou ser obrigado a levá-lo para o sítio onde acabou sendo morto por golpe ainda baiana Segundo seu relato, a polícia civil no sábado Guimarães viu Adriano teclando o aparelho celular Bastante nervoso Em seguida, o ex-capitão mandou que ele levasse para outro esconderijo Adriano exigiu sobre a ameaça de morte que o levasse a um dos sítios que o mesmo tinha visitado Tendo interrogado e atendido aquilo deixando-o no sítio aonde aquele retirou as ameaças para que não delicarasse nada a vizinho nem a localização para ninguém De acordo com o depoimento de Leandro, os dois já se conheciam anteriormente por conta de eventos como vaquejada organização de fazendeiros na região Ele afirmou que a sábio e a que Adriano Danóbica era matador de aluguel ou miliciano Sempre tratei como criador de cavalo, diz a polícia O fazendeiro também afirmou que quando foi procurado pelo ex-capital depois de ele fugir em uma ação anterior da polícia militar numa mansão da costa do Soaipa, no litoral norte da Bahia, há duas semanas O sítio para onde Leandro levou Adriano, na noite de sábado, pertence ao vereador Gilson Dede do PSL e que afirma nunca ter visto Adriano e alegando que o imóvel foi invadido por criminosos Pouco mais de uma dezena de PMs participou do cerco e terminou na morte de Adriano Magalhães de Nóbrega Dez policiais cercaram a casa onde Adriano estava escondido Outros quatro se escarregaram para fazer a abordagem Dois carregaram escudos bralísticos de blindados enquanto a dupla portava fuzis Antes do grupo arrombar a porta, um dos agentes anunciou que a casa estava cercada e disse para Adriano se render O ex-PM não respondeu Os policiais do BOP da Bahia então alegramam que entraram no imóvel protegido por escudo Protetores e ouviram barulho de tiro batendo no suspensivo das metalicas Em seguida, os homens portavam fuzis e dispararam em direção a Adriano que foi atingido por dois tiros Os agentes dizem que encontraram o ex-capitão ainda vivo e socorreram Adriano e os agentes prenderam para uma pistola Croc 9mm A Congerir Geral Secretaria de Segurança da Bahia abriu os sindicatos para apurar a ação Os corredidores que querem saber se Adriano realmente reagiu à abordagem Os advogados de Adriano, Paulo Emílio Cota Preta afirmou que na sexta-feira que passaram que durante uma conversa por telefone o miliciano afirmou que poderia ser executado como queima de arquivo Em nota, o Secretário de Segurança da Bahia classificou sua declaração como estápolis Também participou dessa ação Dois agentes de espectaria de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro que monitoraram a Adriana em um mês na Bahia A dupla, no entanto, não participou da ação na casa A Adriana era o único dos treze alvos da operação Os Intocáveis, desencadeada em vinte e dois de janeiro do ano passado que estava foragida Em uma denúncia do Grupo de Atuação Especial do Combate do Crime Organizado que é a GAEC, do Ministério Público do Rio de Janeiro Ele é apontado como chefe de um grupo de matadores de aluguel e de esquemas de agiotagem, grelhagem de terra, venda de imóveis ilegais na zona oeste do Rio de Janeiro O miliciano quase foi capturado duas semanas atrás em um condomínio de luxo na costa do Saipa Ele, a mulher e duas filhas estavam numa mansão quando uma equipe de investigadores chegou ao local Adriana, que alugou e morreu por um mês, escapou para uma área de mangue deixando para trás uma carteira de identidade falsa Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você é com o Jornal da Rádio Imperatriz A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz E a Rede Globo Brasil, através do Jornal Nacional deu a circunstância que aconteceu com Adriana nessa noite de segunda-feira no Jornal Nacional da Rede Globo Brasil Vamos trazer aqui o que o Jornal Nacional da Rede Globo pronunciou sobre essas atuações na qual cita o ex-policiais aí e também cita alguns deputados do Rio de Janeiro envolvidos na morte aí desse circunstância desse Adriana aí na Bahia Então temos que ter primeiramente o cuidado, né? Como se diz a Rede Globo, para falar O ex-policiais Adriana Nóbrega era um dos noticiários milicianos mais procurados aí, segundo a rede de televisão Rede Globo, que acusou Adriana aí de participação em alguns crimes Inclusive ele também está sendo acusado de ter participado do assassinato da vereadora Mariene, lá do Rio de Janeiro Jornal da Imperatriz Sempre trazendo as notícias pra você É com o Jornal da Rádio Imperatriz A sua rádio o quê? Contagia? É o Jornal da Rádio Imperatriz Sempre trazendo todas as notícias que acontecem no Brasil e no mundo Esse caso ainda vai dar o que falar Segundo informações muitas coisas estão aí rondando o Rio de Janeiro Então o policial federal aí tá tendo aí muita dor de cabeça esse Adriana aí Segundo aí a polícia aí federal e a polícia do Rio E a Rede Globo tá aí em cima aí querendo apurar o que aconteceu verdadeiramente com esse Adriana Jornal da Imperatriz Sempre trazendo todas as notícias pra você É com o Jornal da Rádio Imperatriz E um adolescente é morto por estrangulamento após ser estrupada em Cataguases Um suspeito de cinquenta e dois anos confessou o crime ele disse que entrou na casa pra roubar algo de valor e acabou matando a menina Depois de ser estrupado um adolescente de treze anos foi morto por enforcamento dentro de casa na tarde desse domingo em Cataguase na zona da Mata de Minas O suspeito é um homem de cinquenta e dois anos foi preso e confessou o crime Segundo a polícia militar ele foi encontrado no distrito de Serena na zona rural da cidade Após ser preso o suspeito contou aos militares que encontrou o portão da casa do adolescente aberto e entrou no imóvel com o vestido de roubar No local encontrava a vida sozinha em casa derrubou no chão Já lesionada ela teria pedido pra que ele fosse embora mas ele estrangulou depois arrastou para a cama de um quarto onde ocorreu o estrupo Ele recolheu fugiu Segundo o boletim da ocorrência familiares da vítima que encontraram morta na casa acionaram a polícia militar Um tio da menina contou que ela recebeu informações de um homem que estaria tentando vender celular da vítima por quarenta reais e um bar no distrito de Serena Segundo a polícia militar os militares foram até o local e encontrou o homem que estava contido pelos frequentadores do bar A perícia que apareceu no local liberou o corpo a MML O suspeito foi preso conduzindo em delegacia de polícia civil de Cataguases Jornal da Imperatriz sempre trazendo todas as notícias para você é com o jornal da Rádio Imperatriz A sua rádio que contagia e um corpo de um homem encontrado carbonizado com pés e mãos amarrada em contagem Um corpo carbonizado de um homem foi localizado pela polícia no início da tarde da segunda-feira às margens da rodovia LMG 808 em contagem que liga a Esmeralda P10 que passava pelo local virou o corpo de chamas e acionaram os militares por bombeiro Ainda não sabendo a identificação segundo o período da polícia civil trata de um homem de aproximadamente trinta anos que estava com a camisa da seleção brasileira calça jeans tinha uma tatuagem no peito que não é possível identificar o devido a queimadura disse o capitão da polícia Ronilson Simão Ainda segundo o capitão o corpo estava com as mãos e pernas amarradas Apenas a perícia vai dizer se ele já estava morto antes de ser carbonizado acrescentou o policial A ocorrência foi encaminhada a sétima delegacia de polícia civil de contagem que vai apurar esse crime E o homem foi presospeito de roubo a garotas de programa na Guaicurusa em Belo Horizonte O homem de trinta e dois anos foi preso na madrugada essa terça-feira o suspeito de roubo às garotas de programa que tem como ponto de trabalho a Avenida Afonso Pena Bairro Funcionário Região Boêmia de Belo Horizonte De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar diversas denúncias foram recebidas pelos militares Nelas as prostitutas afirmaram que um homem de cor clara traço oriental e com um crachá escrito visitante sempre passava pela área usando um Hyundai HB20 e realizava abordagem para possíveis programas sexuais no entanto já com a vítima dentro do carro em locais ermas ele cometia os furtos e roubo e durante a busca no sistema policial encontraram duas ocorrências que o ladrão agiu da mesma forma uma em janeiro desse ano e outra em agosto de 2017 ambos foram levados às bolsas dinheiro celular documento pessoal de protetuta no caso desse janeiro a vítima contou que o suspeito tinha identificação com o nome de sobrenome nessa madrugada durante o patrulhamento Afonso Pena Militar se depararam com um veículo que tinha as mesmas características passadas pelas garotas o condutor foi abordado dentro do carro foram encontradas uma faca um canivete uma pistola de impulso elétrico um crachá de visitante o motorista foi reconhecido por várias vítimas nervoso não soube explicar qual o motivo que ele estava usando o veículo para roubar as mulheres o homem foi encaminhado à delegacia de plantão de polícia civil de plan 2 de Belo Horizonte vamos continuar falando de Belo Horizonte vamos falar de crime um homem foi assassinado com sete tiros em Venda Nova um homem foi executado no fim da noite da segunda-feira no meio da rua na região de Venda Nova em Belo Horizonte um homem que aparentava cerca de trinta anos foi morto com sete tiros que atingiu a nuca uma das mãos braço costa pescoço e esse crime aconteceu na rua Silva Xavier no bar Jardim Lebron de acordo com um dado levantado pela polícia militar no local do crime a vítima está com três homens quando discutiram um deles disparou contra a vítima o tri fugiu no sentido aglomerado do índio até o momento não foi localizado ninguém perto do corpo foram encontrados cápsulas de nove milímetros e o crime vai ser investigado pela terceira delegacia de homicídio de Venda Nova vamos falar de Paracatu vamos falar de festa em Paracatu vamos trazer tudo aí da região do Alto do Paranaíba uma festa de família termina com quatro pessoas baleadas sendo um estado gravíssimo em Paracatu quatro pessoas foram baleadas na noite dessa segunda-feira no bairro Vila Mariana em Paracatu o crime foi registrado por volta dezenove horas e quarenta e cinco minutos de acordo com a polícia militar os militares compareceram em uma residência da rua Dona Mabel Maria Andrade Leil onde segundo informação de popular quatro pessoas sendo uma mulher e três jovens foram baleadas na porta de uma casa no local os policiais depararam com uma mulher de trinta e sete anos gravemente ferida por um tiro na cabeça e na região da nuca e um jovem A.A.L dezoito anos apresentando disparo de arma de fogo incidida de um doço ambas a vítima está caída no chão bastante sanguentada As outras vítimas dezoito anos uma apresentava perfuração no braço esquerdo e a outra atingida por um disparo na náguida a qual já havia sido socorrida até o hospital municipal de Paracatu As demais vítimas foram socorridas pelo corpo bombeiro ao pronto-socorro A mulher que está em estado grave poderá ser transferida para a cidade de Pato de Minas para procedimento cirúrgico ainda nessa terça-feira A vítima estava sentada na calçada da casa da vítima de trinta e sete anos fazendo uma festa quando foram surpreendidas por um veículo Ford Car de cor branca com os vítima escuro que veio pela rua Dona Mabel Maria Andrada Arlei sentindo a rua Dorval Batista ao chegar em frente à residência onde a vítima estava reduziu a velocidade deixando os vítima semiaberto começou a atirar contra as vítimas As demais vítimas foram socorridas pelo corpo bombeiro ao pronto-socorro A mulher que está em estado grave vai ser transferida para Patos de Minas Então está aí A Polícia Civil de Paracatu vai investigar essa tentativa de homicídio numa festa de família onde cinco pessoas foram baleadas Vamos falar de acidente Um jovem morre após a colisão de moto caminhão na Avenida Ovidio de Abreu Na noite da segunda-feira por volta das 22 horas um grave acidente então a moto e um caminhão aconteceu na Avenida Ovidio de Abreu próximo à Barra do Ambosco O condutor da moto um jovem de 24 anos não resistiu ao experimento e faleceu no local Informação da polícia é que o grupo teve de resgate antes do assalto após ouvir relato de alguns testemunhos dão conta que o motociclista colidiu na lateral de um caminhão enquanto o veículo fazia uma convenção na Avenida Ovidio de Abreu Após o acidente os anjos do assalto recebem o chamado prontamente direcionou o local iniciou os primeiros socorros a vítima do acidente porém sem sucesso já que após o esforço socorrista o condutor da moto não resistiu e faleceu Vamos falar de Conselheiro Lafayette faleceu na segunda-feira um tranque sexual Rafael Felipe Clementino Pereira de 20 anos que foi agredido próximo a rodoviária de Conselheiro Lafayette nesse final de semana não se sabe o motivo que durante a madrugada teria sido atacado por golpe de faca o caso aconteceu na madrugada de domingo mesmo se ocorrer rapidamente para o serviço de atendimento de urgência o rapaz foi encaminhado para o atendimento do hospital maternidade de São José onde estava internado e na manhã dessa terça-feira não resistiu os ferimentos e faleceu a polícia civil agora vai investigar esse caso vai olhar as imagens de câmara de segurança e os supostos suspeitos para tentar prender não se sabe que o crime tem ligação com roubo ou possivelmente homofobia e na noite desse domingo um assassinato foi registrado pela polícia rodoviária da Batata localidade da Geada vizinha cidade de Ouro Branco conforme a apuração Euler Michael Velho Rodrigo 23 anos participava com a sua namorada de uma cavalgada localizada conhecida como Sr. Isidro pertencente a Itaverava em determinado momento uma discussão teria acontecido entre a vítima e os autores os supostos motivos da desavença seriam a sua namorada uma jovem de 19 anos que estava com a palha de a vítima no retorno para a sociedade de Ouro Branco o carro de Euler foi cercado por uma dupla e uma motocicleta que sacou o revólver e disparou seis tiros a queimar roupa contra o Euler a estudante que estava no banco de carona não se feriu mas permaneceu em estado de pântico diante da situação Euler Rodrigo foi atingido a queimar roupa pelos seis disparos de uma arma possivelmente calibre 32 ou 38 o rapaz sofreu perfurações no peito coração e no rosto conforme a apuração ainda pela madrugada a polícia localizou um dos autores em uma casa da região da Carreiras ao perceber que estaria sendo realizado o sexo suspeito o fugiu em uma moto pela MG 129 e não foi encontrado fontes que trabalham com o caso anteciparam que um dos autores já é conhecido da polícia por diversos delitos e crime as indicações continuam e o autor pode ser preso a qualquer momento aí na cidade de Ouro Branco Jornal da Imperatriz sendo trazendo todas as notícias para você é com o Jornal da Rádio Imperatriz a sua rádio que contagia é a Rádio Imperatriz sempre trazendo todas as notícias para você do Brasil e do mundo é com o Jornal da Rádio Imperatriz vem aí Boi da Amanda 2020 bloquinho de Nenete muita alegria descontração muita gente bonita a cara do Boi da Amanda com os mesmos objetivos do viver em harmonia festejar a vida oferecer amor e respeitar e respeitar as igualdades vai ser no próximo dia 16 a partir das 4 da tarde em Ribeirão das Neves apoio cultural Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves Cobertura Rádio Sintonia Imperatriz de Neves venha traga toda a família você é nosso convidado Neves é nota 10 quer ver só? agora os diretores escolares tem mais recursos e autonomia nas escolas que receberam também merenda de qualidade além disso várias escolas estão sendo reformadas e ganharam um novo mobiliário sem contar as melhorias para os servidores da educação que tiveram o seu trabalho mais valorizado é assim que a Prefeitura investe no futuro do seu filho Prefeitura de Ribeirão das Neves para a vida melhorar Jornal da Imperatriz sem trazer as notícias para você vamos falar de Ribeirão das Neves o vice-prefeito de Ribeirão das Neves Vitório Júnior foi na Rádio Sintonia na qual explicou as acusações que está sendo acusado pelo vereador de Ribeirão das Neves sobre despesas da Prefeitura vamos trazer o Vitório Júnior na Rádio Sintonia o que aconteceu lá na Rádio Sintonia na qual ele explicou sobre o gasto da Prefeitura Juntos geralmente para as pessoas que não têm boa intenção que é na maioria das vezes o populismo o oportunismo e a falta de clareza que muitas vezes pode ser interpretada também como a falta de caráter e por que eu digo isso? a falta de caráter te leva a cometer um populismo a partir de um casuísmo ali que você tem para fazer aquilo no caso específico do empréstimo eu me deparei na semana passada e até em uma entrevista a uma imprensa local eu disse que encarei com muito espanto o vereador Vanderlei de lei em uma rede social sua acusar o governo de contrair o empréstimo de 68 milhões de reais vamos lá e por que eu digo do populismo? e conhecendo o vereador Vanderlei de lei muito bem como eu conheço talvez uma das poucas pessoas na cidade que conheça tão bem o vereador como eu porque fui vereador com ele na legislatura passada fomos vereadores juntos e ali é possível conhecer o perfil das pessoas e vou continuar acreditando que o que ele fez não foi de má fé mas acredito que se continuamente essas coisas acontecerem nós poderíamos interpretar assim o que houve foi ele pegou a lei a chamada LOA lei orçamentária anual onde o governo nada mais faz do que prever tudo aquilo que gastará no ano ou que pretende gastar e para que você faça aquilo inclusive nos investimentos nessa lei tem que estar bem claro o que você pretende fazer ou o que você sonha em fazer ou seja você faz uma previsão para que se no decorrer daquele ano a previsão aconteça do ponto de vista de arrecadação dos repassos federais estaduais você possa fazer os investimentos propostos ali e ele fez nada mais que pegar na LOA na lei anual uma previsão que nós fizemos de 68 milhões de reais em que a prefeitura poderia contrair o empréstimo ao longo desse ano ou seja é muito bom esclarecer a toda a população principalmente aos ouvintes da Rádio Sintonia de que não foi feito nenhum empréstimo nesse valor o que foi feito foi única e exclusivamente uma previsão orçamentária para que se caso necessário a prefeitura consiga de forma resguardada contrair esse empréstimo esse empréstimo isso é comum essa previsão todos os anos aí existe uma previsão que o Dano já fala previsão daquilo que pode ser necessário naquele momento todo ano é feito essa 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 lua todo ano é feita na lua essa previsão já é de praxe isso exatamente o que mais me espanta é que um vereador de três mandatos no seu terceiro mandato usar de uma maneira tão incorreta e tão desleal para com o município com o governo e com o seu povo num vídeo com teor desse eu te digo porque essa previsão é tão comum que aí eu queria dizer isso é como na casa da gente você tem um orçamento em que você quer fazer uma varanda aumentar um cômodo enfim fazer alguma coisa a mais na sua casa dificilmente a gente tira da compra do arroz do feijão do leite do gás da semig da copasa você não tira disso geralmente você compra no cartão de crédito ou você compra lá no depósito de sua confiança ou muitas vezes é o que a população brasileira faz contrai o empréstimo para fazer aquele tão sonhado investimento obviamente que tudo isso na máquina pública na empresa pública que é a prefeitura nós temos que fazer com muita responsabilidade portanto se um dia viermos a contrair esse empréstimo sem sombra de dúvidas será para fazer os investimentos que a população tanto sonha principalmente naquilo que diz respeito o tão sonhado asfalto porque uma pessoa que vive hoje numa rua pavimentada com seu saneamento básico que tem um carro que seu bairro está mais estruturado ele deveria pensar o seguinte e para aquela pessoa que está ali há mais de 40 anos sofrendo pisando no barro quando é chuva respirando a poeira quando há época de seca e eu costumo dizer o sofrimento da população em Neves ao longo dos 40 anos tem sido tanto que hoje se você pode construir o hospital mais sofisticado que você puder mas se a pessoa ainda no século 21 tiver de sair da casa dela pisando no barro na poeira sem poder tirar o carro que ela vier a ter de casa nada para ela importará daquilo dos outros investimentos que você estiver porventura fazendo na educação saúde segurança enfim então nós estamos falando do básico e se a prefeitura um dia vier contrair qualquer empréstimo é para dar a população o direito de ter o tão sonhado asfalto e o saneamento básico que a constituição garante a toda a população temos isso com muita clareza sabe Suzana inclusive o vereador bem sabe o vereador que levantou essa bola de forma a levar a população ao erro a induzir a pessoa ao erro e como você disse lá atrás as redes sociais elas tem sido muitas vezes ao ponto que ela é proveitosa para divulgação para você tratar das coisas boas ela tem sido muito nociva ao passo que as pessoas induzem as outras ao erro e tem gente que fala olha tem que esclarecer isso porque uma mentira falada várias vezes vira verdade eu não concordo com isso absolutamente eu acho que a mentira falada várias vezes ela continua uma mentira e a verdade é aquela que dita esclarecida ela liberta ela liberta as pessoas inclusive da falta de informação e eu acho que quando a gente colocou eu acho não tem convicção e certeza absoluta o vereador sabe disso nós colocamos no início do governo um projeto nunca antes visto na história da cidade de pavimentação e desenvolvimento que é o programa Asfalto Novo e nessa previsão desde o início do mandato nós já fazíamos a previsão de até o término desse mandato pavimentar mais de 210 ruas que no primeiro ano foram feitas 70 começamos a segunda etapa o ano passado infelizmente pelo período chuvoso algumas obras pararam mas estamos só apostos assim que tiver uma estiagem boa nós concluiremos essa segunda etapa e iniciaremos a terceira a terceira etapa nós já estamos premendo ela nessa lua ou seja quando você manda para a Câmara uma previsão orçamentária e que ali você deixa claro que se a gente precisar contrair o empréstimo hoje esse ano nós temos uma previsão de pavimentar mais 70 ruas caso necessário e a gente vê que a gente consiga executar por que não fazer mais 70 se não 100 150 ruas tudo isso vai depender do caminhar do governo e aí é importante dizer é importante esclarecer ao cidadão e à população que o seguinte no momento de crise que vive o Brasil com falta de investimento o governo do estado que inclusive deve a Ribeirão das Neves aproximadamente 100 milhões de reais 60 milhões de reais só na área da saúde e isso o governo teve que tirar do recurso próprio que é o que? o recurso dos impostos do cidadão para investir nas suas áreas de educação na saúde e muitas vezes a dificuldade de levar o benefício da infraestrutura acarreta nisso agora como você perguntou no início está tudo muito bem previsto e diga-se de passagem são todos processos transparentes no portal da transparência da prefeitura na câmara é tudo público qualquer cidadão pode acompanhar isso Jornal da Imperatriz sem trazer as notícias para você agradecendo a Rádio Sintonia o Maurício Silva e agradecendo a Vitória e o Júnior por ter concedido essa entrevista hoje aqui de manhã na Rádio Sintonia em Justinópolis com a Rádio Imperatriz está retransmitindo aqui no Jornal da Imperatriz em Ribeirão das Neves vamos falar do Vaticano a vida é sacra não ceder a sua forma de eutanásia foi a mensagem do Papa Francisco para o dia do enfermo lembrando que a vida é sacra e pertence a Deus sendo por conseguir inviolavelmente a indisponível a vida há de ser acolhida atutelada respeitada servida desde seu início até a morte escreveu o Papa Francisco vamos trazer direto do Vaticano News vinde a mim as palavras de Cristo dirigidas à humanidade aflita e sofredora inspiraram a mensagem do Papa Francisco para o dia mundial do enfermo mensagem divulgada esta sexta-feira a 28ª edição será celebrada como todos os anos no dia 11 de fevereiro dia de Nossa Senhora de Lourdes o tema para 2020 foi extraído do Evangelho de Mateus vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos que eu hei de aliviar-vos no 28º dia mundial do enfermo escreve o Papa Jesus dirige este convite aos doentes e oprimidos aos pobres cientes de dependerem inteiramente de Deus para a cura de que necessitam sob o peso da provação que os atingiu a quem vive na angústia devido a situação de fragilidade sofrimento e fraqueza Jesus Cristo não impõe leis mas na sua misericórdia oferece-se a si mesmo isto é a sua pessoa que dá alívio Jesus tem esses sentimentos prossegue o pontífice porque ele mesmo viveu em primeira pessoa o sofrimento humano e só quem passa por esta experiência poderá ser de conforto aos demais de fato constata o Papa nota-se por vezes falta de humanidade na relação com os doentes ao tratamento deve-se somar a solicitude ou seja o amor sem esquecer que o enfermo tem uma família que também ela pede conforto e proximidade é de Cristo que vem a luz para superar este momento de provação nele os doentes encontrarão força para ultrapassar as inquietações interrogativos que surgem nesta noite do corpo e do espírito é verdade que Cristo não nos deixou receitas mas com a sua paixão morte de ressurreição liberta-nos da opressão do mal nesta condição reforça Francisco a igreja quer ser cada vez mais e melhor a estalagem do bom samaritano que é Cristo isto é a casa onde os enfermos podem encontrar a sua graça que se expressa na familiaridade no acolhimento e no alívio a este ponto o Papa fez uma menção aos profissionais da saúde que colocam as suas competências em prol do enfermo e recorda que o substantivo pessoa deve vir antes do adjetivo enfermo assim a ação de médicos e enfermeiros tem que ter em vista constantemente a dignidade e a vida da pessoa sem qualquer cedência a atos de natureza eutanásica de suicídio assistido ou supressão da vida nem mesmo se for irreversível o estado da doença quando os profissionais da saúde se deparam com os limites e o possível fracasso da medicina são chamados a se abrir a dimensão transcendente que pode oferecer o sentido pleno da profissão e o Papa lamentou que em contextos de guerras e conflitos os profissionais e as estruturas de saúde podem ser atacados como forma de represália política lembremos-nos de que a vida é sacra e pertence a Deus sendo por conseguinte inviolável e indisponível a vida há de ser acolhida tutelada respeitada e servida desde o seu início até a morte assim escreve o Papa trata-se de uma exigência que não vem só da fé em Deus mas da própria razão e Francisco pede que a objeção de consciência se torne uma opção necessária para que os profissionais da saúde permaneçam coerentes com esta abertura à vida quando não se pode curar pode-se sempre cuidar com gestos e procedimentos que proporcionem amparo e alívio ao doente por fim o Papa reserva o seu pensamento a tantos irmãos no mundo que não tem acesso aos cuidados médicos porque vivem na pobreza por isso dirijo-me às instituições sanitárias e aos governos de todos os países do mundo pedindo-lhes que não sobreponham o aspecto econômico ao da justiça social Francisco conclui confiando todas as pessoas que carregam o fardo da doença à Virgem Maria bem como suas famílias todos os profissionais e voluntários Jornal da Imperatriz sempre trazendo todas as notícias é com o Jornal da Imperatriz sempre trazendo tudo pra você do Brasil e do mundo é com o Jornal da Rádio Imperatriz a sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz vamos trazer vamos trazer o Padre Ezequiel da Oposo com o tema nessa terça-feira dia 11 de fevereiro de 2019 o perdão despertai para o amor com o Padre Ezequiel uma palavra uma reflexão a mensagem para bem viver Olá meu caro ouvinte estamos juntos mais uma vez é uma alegria para mim poder conversar com você eu espero que estas mensagens lhe façam bem e também você anuncia a outros para que também escutem nesta mesma hora eu gostaria de falar sobre os sentimentos de culpa muitas pessoas sentem-se culpadas por erros que fizeram que falhas que cometeram e isso de certa forma desgasta a energia tem muitas pessoas que tem um sentimento de culpa muito forte por situações que aconteceram o que nós precisamos fazer diante disso nas situações de culpa é importante crer no perdão de Deus para ficar livre das autoacusações e da dilaceração pelos sentimentos de culpa a experiência do perdão de Deus deve levar porém a que também eu me perdoe se Deus me perdoa eu também devo me perdoar perdoar a si mesmo significa em primeiro lugar abandonar a elevada imagem ideal que eu criei a meu próprio respeito sou também aquela pessoa que se tornou culpada aceitar isso exige uma atitude de humildade é preciso ser humilde significa na verdade a coragem de descer do trono da presunção e tornar-se pessoa entre as demais aceitar-me em minha condição humana e terrena humilde estás vendo humus chão quem é humilde tem os dois pés no chão tem contato com o solo e não se sente acima dos demais e humilde é misericordioso com as outras pessoas e consigo mesmo é importante no entanto distinguir entre culpa e sentimento de culpa muitos têm sentimento de culpa sem que tenham realmente assumido alguma culpa reagem com sentimentos de culpa quando não tornam reais suas concepções de vida é importante encarar os sentimentos de culpa e no diálogo com eles reconhecer onde estão exagerados meus critérios interiores às vezes chego a descobrir que os sentimentos de culpa indicam uma culpa que está em bem outro lugar mas diante da qual preferia não me posicionar a teologia distingue entre pecado e culpa culpa é a negação da vida fico devendo alguma coisa a mim ao próximo e a Deus por pecado entendemos a transgressão de normas mas esse entendimento mas esse entendimento é demais superficial a palavra grega para pecado amartia significa um malogro da vida no pecado faço malograr a minha verdadeira natureza vivo ao lado de minha verdade no pecado eu me separo da vida eu me excluo da torrente da vida sobrevém uma espécie de paralisia sobre mim porque me afastei de minha própria natureza também o conceito de pecado original é mal compreendido por muitas pessoas ainda hoje o pecado original descreve simplesmente o fato de que nascemos num mundo contaminado pelo pecado em nosso pensar e sentir somos influenciados pelo meio ambiente e este meio ambiente não é salutar a resposta da teologia é lá onde Cristo está em nós estamos livres do pecado original isto quer dizer lá ele mora em nós há um núcleo que é forte e duro que não é contaminado pelo pecado que é originalmente autêntico e bom lá Deus mora caros ouvintes pensemos nisso hoje forte abraço para você Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém despertai para o amor uma palavra diária de sentido padre Ezequiel Dalpozo e o cantor sertanejo Henrique da dupla Neto Henrique permanece internado estável grave no UTI do hospital de base de São José do Rio Preto em São Paulo após sofrer um acidente de trânsito na madrugada de sábado em Santa Fé do Sul o carro do músico acabou pegando fogo com a batida segundo a HB Henrique está sedado respirando com auxílio de aparelho assessoria de imprensa da dupla emitiu uma nota que diz que Henrique tem sentido mantido estável mas tem que ter oração por ele sangramento cirurgia pressão intercremialina está principalmente controlada mas ele está ainda entubado o acidente Henrique sofreu traumatismo crâniano e passou por várias cirurgias segundo informação da polícia o músico tem 22 anos seguindo para a avenida Navarro de Andrade no bairro Santa Prata em Santa Fé do Sul São Paulo quando bateu na traseira de uma caminhonete por causa da força do impacto o veículo pegou fogo Jornal da Imperatriz sendo trazendo as notícias para você é com o Jornal da Rádio Imperatriz a sua rádio que contagia uma fatalidade falta de sorte cantou aí começando a vida é mais assim mesmo última notícia do Jornal da Imperatriz vamos falar das greves dos professores está dando o que falar um deputado mandou que eles fossem trabalhar vai trabalhar diz o deputado sobre a greve do servidor de educação durante o ato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais na manhã dessa terça-feira servidor de educação de Minas Gerais protestar na manhã dessa terça-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um vídeo registrado pela repórter da rede Tatiaia Camila Campos mostra uma discussão envolvendo manifestantes e o deputado Coronel Sando do PSL o parlamentar manda os servidores irem trabalhar os adolescentes precisam de aula disse ele aos gritos e respondido com um coro respeita a educação vamos trazer essa notícia pra vocês vai trabalhar vai trabalhar vai trabalhar vai trabalhar vai trabalhar os adolescentes precisam de aula vai trabalhar vai trabalhar Respeita a educação Os servidores da educação protestam de lado de fora durante essa reunião É aí, você vê aí, né? Tá certo Chega a hora de votar, vocês tem que saber pra quem vota, né? Infelizmente, não souberam votar, tem que aguentar isso aí, ó Quem não sabe votar, tem que aguentar isso aí Colocou o mesmo poder Vai trabalhar aqui bem! Vai trabalhar aqui bem! Vai trabalhando! Você Gary, vocês tem que ganhar um bom tempo ohn cooperando na sala de aula Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai trabalhar! classificando de ano Os adolescentes precisam de aula vai trabalhar! 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 Respeita a educação! 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 Os servidores da educação protestam do lado de fora durante essa reunião. Jornal da Imperatriz, terminei esse momento.